Você tá de brincadeira, né Ricardo? É o seguinte, é só levantar a mão aí, tá desesperado por quê? O que a gente precisa de fazer? A gente precisa fazer o seguinte, olhar pra de fato a vida da pessoa. É muito simples. O Ricardo é um instrumento de decoração ali na prefeitura, e agora com esse aditivo de 12 partidos políticos, ele vai entregar essa prefeitura inteira na mão desses caras que você não tá votando neles. Tem a palavra. A gente vai se livrar desse cara, é uma ameaça de morte? De novo. Não, você usa seu tempo sem responder, porque você é macho aí, agora abre o seu microfone e fala. A gente vai se livrar desse cara, é uma ameaça de morte? Você falar que é uma sua esposa, eu não duvido não, você parece um cara que ama ela mesmo. Agora, você não respondeu por que que ela registrou. Ela tava embriagada, ela tava ludibriada, ela tava alienada, o que que é o caso? Ninguém entendeu isso até hoje. Só responde isso. Tabata, continue crescendo, e o dia que você tiver a estatura perfeita aí pra dirigir essa cidade, volta aqui nessa eleição. Qual o seu problema, Ricardo? Você é pequeno demais pra esse cargo. É o fim da linha. Você é o único aqui que desmoronou poderosamente nos últimos 15 dias. E vai ser uma taca na urna que o povo vai dar em você. Eu te agradeço, tá? Por você ser essa pessoa tão sem pujança, tão sem liderança. Uma pessoa emasculada que não suporta a pressão nem do debate, nem do processo eleitoral. E esse marqueteiro que tá com você inventando conversa, perdeu com o Bolsonaro, vai perder com você. E tem mais um derrotado que é o Rodrigo Garcia. Tchau pra vocês. Bolos, você não vai ganhar a eleição. Essa eleição não é sua. Você já tem um cargo de funcionário público, termine o que você tá fazendo, traga os benefícios. Eu como prefeito, eu vou te ligar e vou pedir sua ajuda, essas emendas que você tem lá, pra de fato fazer o maior programa de habitação dessa cidade. Então fique quieto lá no seu emprego. Nunes, você já tem 30 anos de vida pública. É o fim da linha. Não cria problema. O último áudio que eu te mandei foi, não fale mentiras ao meu respeito, que você não vai suportar a pressão que eu vou colocar sobre você. E você tá vendo agora. E se olhar é de alguém que tá me ameaçando com o olhar. Eu conheço leitura corporal. É, você me ama. Ele falou aqui, seu microfone tá aberto, que me ama. Eu vou te mostrar esse amor. Na hora que eu assumir a prefeitura, dia 1º de janeiro. Ricardo Nunes, por que a sua esposa foi, na delegacia, fazer um BO de violência doméstica, sendo que essa é a maior dor que as mulheres têm hoje?